Olá, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos chegando aqui agora a M número 50. Bom, nós vamos basear todas essas M a partir de agora em uma publicação muito atual que se chama o livro Adoração Pura Restaurada. Vamos agora ao parágrafo 2 do capítulo 1. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas vai valer a pena desmistificar todos os ensinos falsos de um falso evangelho. Vamos lá. O parágrafo 2 do capítulo 1 vamos trazer a vocês todos agora aqui na tela. Parágrafo 2 nos diz Depois dos 40 dias, quando Jesus está fraco por causa da fome, Satanás se aproxima dele. O que acontece depois mostra que existe uma questão importante, uma questão que envolve todos os que amam a adoração pura. Perceba então agora que a colocação é de que Jesus vai ser tentado. E o ponto focal é que o que aconteceu com Jesus deve indicar algo muito maior para todos os que amam a adoração pura. Perceba então que o texto já nos mostra para onde eles desejam levar esse estudo. E nós vamos tratar cada parágrafo. Então vamos entender agora sobre a questão da tentação de Jesus inicialmente nos restringindo a cada parágrafo. Sobre o que vai acontecer nos próximos, a gente vai tratar logo na sequência. Então vamos ver agora com base no livro de Lucas. Bem, quando nós pegamos aqui o livro Adoração Pura, que você já está acompanhando, nós percebemos aqui algo bastante interessante na fraseologia. Preste atenção. Então aqui diz Depois dos 40 dias, quando Jesus estava fraco, por causa da fome, Satanás se aproxima dele. Bom, mas o que é que a Bíblia diz? Nessa série você tem a opção de escolher o que a Bíblia diz ou mesmo ficar com o que a Torre de Vigia diz. Vamos dar uma olhadinha aqui no livro de Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas está escrito assim. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E quarenta dias, e quarenta dias, foi tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo, se tu és o filho de Deus, diz esta pedra que se transforme em pães. O que é que nós percebemos, então, de interessante aqui? Bom, primeiro nós percebemos que, diferentemente do que o texto da adoração pura diz, a Bíblia diz diferente. Aqui diz que depois dos quarenta dias é que Jesus foi tentado. A Bíblia nos garante que durante quarenta dias ele foi tentado. Portanto, quando nós acompanhamos aquilo que a Bíblia diz, logo vai ficando mais fácil para que você entenda que os argumentos da torre de vigia, os argumentos do corpo governante, são argumentos que não têm profundidade teológica alguma. Na verdade, durante os quarenta dias em que Jesus esteve lá no monte, ele foi tentado pelo diabo durante os quarenta dias. Porém, a Bíblia relata apenas o finalzinho da tentação. E a grande questão também que nós nos deparamos agora é a questão do porquê Jesus foi tentado por Satanás. Esse é um ponto que nós precisamos prestar muita atenção a partir de agora, porque vai fazer toda a diferença nos próximos parágrafos. Bom, só relembrando aqui então, por que é que Jesus foi tentado pelo diabo? Veja, o que acontece depois mostra que existe uma questão importante que envolve todos os que amam a adoração pura, incluindo você. O processo de lavagem cerebral começa aqui, tá? Quando você é incluído na tentação de Jesus do ponto de vista que o corpo governante quer lhe colocar. Todos nós tivemos uma participação, todos nós fomos afetados por esta tentação? Podemos acertadamente dizer que sim, mas não pelo motivo que o corpo governante tratará neste assunto. Então eu vou deixar a maneira como você está envolvido na tentação de Jesus, a maneira correta, eu vou falar ao final do estudo da tentação, e a maneira que o corpo governante criou baseada em um falso evangelho, tá ok? Então você que está aí me acompanhando, você que é testemunha de Jeová, terá a oportunidade de, durante esse estudo e o seu caminho, entender que você faz parte até de uma falsa tentação de Jesus. Porque a verdadeira tentação de Jesus, ela envolve o ser humano de uma maneira diferente, não da maneira como o corpo governante envolveu você. Portanto, fique atento, nós voltaremos com o próximo parágrafo, veremos a tônica, a linguagem, para onde você está sendo conduzido através desse estudo. Aqui você vai aprender tudo. Antes, porém, eu quero só dar um recadinho rápido para você. Deus abençoe vocês, eu quero dar só um recadinho rápido para você. Eu quero relembrar você do livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores de um Falso Evangelho. Esse livro vai ajudar você a conhecer tudo sobre a organização das testemunhas de Jeová. Só que você vai conhecer dentro das publicações, coisas que você nunca teve oportunidade, até porque todos os estudos são direcionados ao que o corpo governante quer. O restante são apenas meras distrações. As heresias estão nas distrações. Portanto, você vai conhecer tudo. Além disso, esse livro vai ajudar você a tirar da sua cabeça toda essa prafernalha e você tem esse medo, essa sensação de vazio, essa chateação, porque você saiu da organização. Não vai ser destruído o Normagedon. Eu apresento Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. O Normagedon não será uma situação local. Tudo isso você vai aprendendo aqui no nosso canal e nas nossas publicações. Como é que eu faço para adquirir esse livro, Ancial? Muito simples. Você envia para mim a palavra correio. Esse é o WhatsApp para você enviar a palavra correio. Se você deseja ir ao livro digital, na descrição dos nossos vídeos tem a forma de você pedir. Basta você clicar ali. Agora eu vou aproveitar esse momento e explicar uma coisa. Muitas pessoas têm medo de pedir o livro digital. Por quê? Primeiro porque quando você pede o livro digital, todos os seus dados são inseridos no próprio livro. Então, na página 3 do livro digital, tem lá o seu nome, a sua foto, tem o seu RG ou CPF. Por que isso, Ancião? Para evitar pirataria. Para evitar pirataria. Essa é a forma que nós encontramos. Então, o irmão que pede o livro digital, o irmão pode ficar despreocupado. Os seus dados não serão expostos a ninguém. A menos que você trateie o livro e passe para outro. Você vai ter os seus dados. Então, existe muita resistência pessoal nesse aspecto. Nós temos que aprender a valorizar o trabalho de outros. A sociedade de torre de vigia vive aí dizendo que os livros dela não podem ser copiados. E todo mundo aceita isso. Então, está aqui o motivo para o qual nós pedimos. Agora não adianta você mandar apelido. Não adianta você inventar desculpa. Porque você não vai receber o livro. Eu acredito que você está perdendo uma grande oportunidade por pouca coisa. Então, não se preocupe. Seus dados serão mantidos em sigilo. Depois, serão destruídos. Nós não vamos guardar os dados de ninguém. Os dados serão destruídos. Ancião, se eu perder o livro e eu quiser o livro de novo, tem como comprovar que eu comprei o livro? Não, não vai ter como comprovar. Você vai ter que pedir outro livro. Exatamente, para poder te beneficiar. Exatamente, para poder te beneficiar. Porque os seus dados não vão ficar com a gente. Nós vamos destruir os dados. Vamos apagar. Os dados são apenas para o momento que você pede o livro. Agora, se você perdeu o livro, deletou, não sabe mais o que vai fazer com o livro, você tem que comprar outro livro. Então, o que nós recomendamos? Salve o livro em mais de uma máquina. Salve no computador, salva no seu celular. Você tem algum amigo seu de confiança que está saindo da organização? Salva no celular dele também. Se você perder, você tem como recuperar. Tá bom? Agora, não dá para piratear, pessoal. É complicado isso daí. Tá bom? Eu também quero lembrar você do livro Tempo do Fim. O livro Tempo do Fim está chegando. Você pode mandar a palavra Último. Esse livro vai ficar entre R$50 e R$70. E você vai entender que tudo aquilo que você aprendeu sobre fim de mundo, armagedom, ressurreição, nova ordem, com a torre de vigia, está errado. Então, mande já a palavra Último para o WhatsApp. A gente volta daqui a pouquinho, fazendo para você mais uma mentira. Essa daqui é a 49. A gente volta daqui a pouquinho, fazendo para você mais uma mentira. A gente volta daqui a pouquinho, fazendo para você mais uma mentira. E aí A gente volta daqui a pouquinho, fazendo para você mais uma mentira. Obrigado.